ELEFANTES NA GUERRA GREGA E ROMANA Na busca por armas cada vez mais impressionantes e letais para chocar o inimigo e trazer a vitória total, os exércitos da Grécia Antiga, Cartago e às vezes até Roma se voltaram para o elefante. Enormes, exóticos e assustadores para um inimigo despreparado, eles pareciam a arma perfeita em uma época em que os desenvolvimentos na guerra eram muito limitados. Infelizmente, por mais impressionantes que tenham parecido no campo de batalha, o custo de adquirir, treinar e transportar essas criaturas, juntamente com sua imprevisibilidade selvagem no calor da batalha, significava que eles foram usados apenas brevemente e não particularmente eficaz na guerra do Mediterrâneo. Duas espécies de elefante Na antiguidade, eram conhecidos dois elefantes, o elefante asiático, Elefas massimus, e o elefante africano da floresta, Loxodonta ciclotis. Este último está quase extinto e só se encontra na Gâmbia, era menor do que o na época desconhecido, elefante africano da África Central e Austral, Loxodonta africana, o que explica porque todos os escritores antigos afirmavam que o elefante indiano era maior que o africano. O elefante asiático tornou-se conhecido na Europa após as conquistas de Alexandre, o Grande, no século IV a.C., e contato com o Império Mauria da Índia. Tão impressionado ficou Alexandre com a Elefantes de Guerra de Porus, que se dizia ter um corpo de 200 quando lutou na Batalha de Idaspis em 326 a.C., que formou seu próprio corpo de elefante cerimonial. Muitos dos sucessores de Alexandre deram um passo adiante e os empregaram na batalha propriamente dita. De fato, o Império Seleucida fez questão de controlar exclusivamente o tráfico de elefantes asiáticos. Aquisição e implantação Os elefantes, disponíveis apenas na África ou na Ásia, eram mercadorias caras para as potências mediterrâneas. Adicionado a isso estava o custo de mantê-los e treinar tanto o elefante selvagem quanto o seu cavaleiro para formar algum tipo de ordem de batalha no campo de combate. Depois, havia o problema de transportá-los para onde eram necessários, embora notoriamente o general cartaginês Aníbal tenha conseguido levar pelo menos alguns de seus 37 elefantes pelos Alpes e pela Itália em 218 a.C., apesar do custo e das dificuldades, e porque na antiguidade a evolução do armamento era extremamente lenta. A atração de animais tão grandes atropelando o inimigo permaneceu. Isso significava que os comandantes militares se esforçavam para complementar seus exércitos com elefantes. Seleucus e Nikator trocou partes de seu Império Oriental para ganhar 500 elefantes do imperador indiano Chandragupta em 305 a.C., os exércitos dos Antigonis e Ptolomeus também colocaram elefantes asiáticos em campo, embora geralmente em números muito menores. Na década de 270 a.C., por exemplo, Ptolomeu II treinou elefantes africanos para uso em seu exército e até nomeou um alto oficial para ser responsável por eles, os elefantes. De acordo com Plutarco, 475 elefantes participaram da Batalha de Ipsus em 301 a.C., durante as Guerras dos Sucessores. Em 275 a.C., em uma batalha conhecida como a Vitória do Elefante, Antigonogonatas, embora em menor número, usou 16 elefantes para aterrorizar um exército de gauleses em retirada. Piro de Épero foi o primeiro comandante a empregar elefantes na Europa quando usou 20 asiáticos em suas campanhas na Itália e na Sicília de 280 a 275 a.C. Lápio obteve vitórias notáveis contra os romanos nas Batalhas de Heracléia, 280 a.C., e Asculum, 279 a.C. Os cartagineses foram os próximos grandes usuários. Capazes de adquirir prontamente elefantes africanos da região da Floresta do Atlas, eles formaram um corpo de elefantes da década de 260 a.C. estes foram usados na Primeira e Segunda Guerras Púnicas contra Roma em meados e final do século III a.C., principalmente na Batalha do Rio Tejo na Espanha em 220 a.C. e na Batalha de Trebia no norte da Itália em 218 a.C., elefantes até apareceram em moedas cartaginesas do período. Depois que seu corpo inicial morreu no inverno de 218 ou 217 a.C., Aníbal adquiriu novos substitutos e usou elefantes novamente no cerco de Capo em 211 a.C. Os romanos parecem não ter ficado impressionados com o uso de elefantes e os empregaram apenas raramente em pequeno número, geralmente fornecidos pela Numídia. Disse que eles lançaram habilmente porcos para perturbar os elefantes de Pirro na Batalha de Maleventú em 275 a.C., ainda mais famoso, na Batalha de Zuma em 202 a.C., o general romano Cipio Africanus permitiu que os 80 elefantes de Aníbal passassem por lacunas feitas propositalmente em suas linhas de infantaria e, em seguida, virou os animais usando tambores e trombetas para deixá-los causar estragos com o inimigo. Tampouco os elefantes ajudaram os exércitos senatoriais de Cipião e Catão que enfrentaram Júlio César no norte da África na Batalha de Tapsuz em 46 a.C. Os elefantes, talvez estranhamente, também não eram usados pelos romanos como transporte de mercadorias pesadas. Há um caso curioso em que dois corpos de elefantes se encontraram onde cada lado era composto de diferentes tipos. Isso foi na Batalha de Rafia, na Península do Sinai, em 217 a.C., entre Ptolomeu IV e Antílco III. O primeiro tinha 73 elefantes africanos contra 102 elefantes asiáticos do segundo. Os dois corpos de elefantes entraram em confronto direto e os elefantes africanos de tamanho menor cederam, mesmo que Ptolomeu vencesse a batalha no geral. Depois de alguns séculos, quando os elefantes estavam fora de moda, os sassânidas na Pérsia reviveram o uso de elefantes de guerra, colocando em campo as espécies indianas a partir do século III d.C., embora principalmente para logística e durante cercos. Estratégias de armadura e campo de batalha Os elefantes estavam vestidos para a batalha com armaduras que protegiam suas cabeças e às vezes à frente. Um saco grosso ou capa de couro também pode ser pendurado nas costas do elefante para proteger seus lados. Lâminas de espada ou pontas de ferro foram adicionadas às presas e sinos pendurados no corpo para criar o máximo de barulho possível. O uso inicial de elefantes em batalha pelos sucessores de Alexandre envolvia apenas um cavaleiro, maô, e talvez um lanceiro. O cavaleiro era crucial, pois havia treinado o animal por anos e ele obedeceria apenas aos seus comandos. Ele controlava a direção que o elefante tomava aplicando pressão atrás das orelhas do animal com os dedos dos pés. Ele também tinha um ancuso ou vara com gancho para esse fim. A partir da década de 270, uma torre leve, ou da autoraquia, de madeira e couro foi amarrada ao elefante asiático maior, usando correntes e protegida com escudos pendurados nas laterais. Normalmente era ocupado por até quatro lançadores de dardo ou mísseis. No entanto, era o próprio elefante que era a principal arma, empregada como uma espécie de bola de demolição móvel. A uma altura média de 2,5 metros, pesando cerca de 5 toneladas e trotando até 16 km por hora ou 10 milhas por hora, eles podem ser máquinas de demolição tremendamente eficazes. Como disse o antigo historiador Amiano Marcelino, a mente humana não pode conceber nada mais terrível do que seu barulho e corpos enormes. Anglin, 132. O efeito mais importante dos elefantes no campo foi provavelmente, então, psicológico. Essas enormes feras teriam aterrorizado homens e cavalos visualmente e oralmente com suas trombetas. Mesmo o cheiro de elefantes poderia levar cavalos despreparados a uma debandada. Começando a batalha em uma linha simples na frente de suas próprias tropas, eles poderiam fazer com que linhas de cavalaria indisciplinadas e mal treinadas se dispersassem em pânico. Eles também foram usados para combater qualquer elefante nas fileiras da oposição. Jogando, rasgando e esmagando o inimigo, os elefantes eram usados para causar estragos em qualquer trabalho de campo defensivo e fortificações também, onde eles derrubavam paredes com a testa ou as derrubavam com suas trombas. O corpo de elefantes não tinha tudo à sua maneira, é claro. Em primeiro lugar, soldados e cavalos de cavalaria foram treinados para se acostumar com a visão, o cheiro e os sons dos elefantes. Então eles obviamente forneceram grandes alvos para fogo de artilharia. Poços e pregos foram preparados para prendê-los, se conseguissem chegar perto o suficiente. Os homens eram acusados de imobilizar os animais ou cortar suas trombas. Esta última eventualidade foi, em parte, evitada pelo posicionamento de uma pequena equipe de infantaria para proteger as pernas do elefante. Se o elefante fosse ferido, todo o inferno poderia acontecer, pois, imprevisível na melhor das hipóteses, elefantes feridos poderiam literalmente enlouquecer e causar danos tremendos a ambos os lados. Se isso acontecesse, o cavaleiro usava uma ponta de metal e um martelo para perfurar o cérebro do elefante e matá-lo imediatamente. Conclusão. Uma vez que a visão devastadora de elefantes de guerra se tornou mais comum no antigo campo de batalha, sua eficácia diminuiu à medida que o inimigo se tornou mais preparado e melhor equipado para lidar com eles. Na realidade, talvez apenas um punhado de batalhas antigas tenha sido decidida por causa da intervenção de elefantes. Isso foi especialmente verdade à medida que a guerra romana se desenvolveu. As tropas tornaram-se mais móveis, as embarcações de cerco tornaram-se tão comuns como as batalhas abertas, e a artilharia veio à tona. Em tempos posteriores, o uso de elefantes foi restrito a atividades em tempo de paz, como espetáculos nas arenas romanas e circos para entretenimento público ou como uma adição impressionante às procissões públicas. De fato, tal era a demanda que Nulácio e Constantinopla manadas permanentes foram mantidas e o desejo insaciável por elefantes selvagens praticamente acabou com o elefante da floresta do norte da África. Durante o final do Império Romano, elefantes também foram dados e recebidos como presentes para melhorar as relações diplomáticas com os estados vizinhos.